A contagem já terminou em alguns estados, mas o resultado final deve demorar um pouco mais. Isso porque os votos antecipados têm até o dia 13 para chegar. Veja como foi o dia das eleições com a repórter Evelyn Bastos. A contagem dos votos começou ainda na noite desta terça-feira, mas não tem prazo para terminar. Isso porque cada estado americano tem regras diferentes de apuração. Além disso, nesta eleição houve uma quantidade recorde de votos que foram enviados pelo Correio. O dia foi de filas nas sessões eleitorais, mas não houve nenhuma ocorrência de confusão. Flórida e Pensilvânia fecharam as urnas às 10 horas da noite no horário de Brasília. Texas e Wisconsin só à meia-noite. Os últimos estados a encerrarem a votação foram Havaí e Alaska durante a madrugada. Aqui em Washington, a Casa Branca recebeu proteção especial. Toda a sede do poder executivo norte-americano foi cercada e teve a segurança reforçada. Por aqui ficou a expectativa dos votos que já começaram a ser contabilizados em muitas regiões. A apuração total deve demorar. Isso porque alguns estados aceitaram que votos cheguem pelos Correios até o dia 13 de novembro. E a decisão ainda pode parar na Suprema Corte do país. O democrata Joe Biden passou o dia na Pensilvânia e visitou a casa onde nasceu e viveu até os 10 anos de idade. Já o presidente Donald Trump esteve na Virgínia no Comitê Nacional do Partido Republicano.